Mamãe, mamãe, quem fez isso com você mamãe, nossa, mataram minha mamãe, eu sou um bebezinho megalodon, órfão agora, eu não tenho pai, só tinha minha mamãe para me proteger, só que alguma criatura matou ela, não cara, eu estava dormindo, não, por que fizeram isso com você mamãe, você nunca fez mal para ninguém, por que você só matava criaturas, peixe pequeno, para me sustentar, não mamãe, o que vai sair de mim agora, sem você, quem vai me proteger de tudo, e de todos os outros megalodons, eu sou um filhotinho, eu não sei o que fazer mamãe, não mamãe, acorde, acorde mamãe, não me deixa aqui não, não mamãe, nossa, como eu vou viver nesse oceano sozinho, Não mamãe, não, eu não quero ficar vendo isso, a minha mamãe realmente morreu, e agora, o que vai sair de mim, ai não, não, calma seu megalodon, calma seu megalodon, calma, calma, não, 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 eu preciso fugir, ai, 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 socorro, socorro, aquele megalodon quer me comer, ai não, ele está vindo, não, não, me deixa em paz seu megalodon, ai, desvie, isso, toma, 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 isso, ai, Vai, 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 corre, 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 não, 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 eita, está vindo pra cima de mim, está vindo um casal de megalodons, meu Deus do céu, cara, eu vou morrer desse jeito, sai fora, cara, ai, 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 eu preciso fugir, vamos, vamos, nossa, eu não vou conseguir sobreviver sem minha mamãe, sem ninguém pra me proteger, eu preciso encontrar alguém, nossa, quem vai matar as criaturas pra me comer, Opa, desistiu, opa, não desistiu, mas o outro está vindo, não, eu tenho que sair daqui, eu não vou conseguir sobreviver sozinho, vamos, vamos, olha, tem um peixinho ali, eu queria parar pra comer aquele peixe, só que aquele megalodon está vindo atrás de mim, eu estou com muito medo, vai, que, hum, consegui comer o primeiro peixinho, sozinho, isso, opa, deixa eu dar uma olhada lá fora, é, não tem nenhuma criatura na beira da água, vamos lá, Vamos continuar pescando, mais alguns peixinhos, eles estão com muita, muita fome, eles estão com muito, opa, temos que ter cuidado com as arraias e as águas vivas, é só um fim, amanheceu, nossa, acabei cochilando, estava muito cansado, acabei dormindo, cadê, olha, está claro agora, está de dia, mas eu não posso dar vacilo, eu tenho que continuar muito esperto, opa, tem muitos megalodons por aqui, Eu não posso correr o risco de deixar eles me matar, eu não posso mesmo, vamos, vamos por aqui, vamos por aqui, vou para bem longe daqui, de onde minha mamãe morreu, eu quero o mais longe possível, vou conseguir sumir daqui, Porque a pior coisa que aconteceu comigo foi perder a minha mamãe e ficar sozinho, meu papai também não sei onde ele está, opa, não, não, megalodon, está se aproximando de mim, ai, 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 socorro, ele está vindo, ai, não, 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 ele está chegando bem perto de mim, ai, meu Deus do céu, cara, eu preciso distraí-lo, agora para onde? Nossa, oh, ele está chegando muito perto, saia, saia, nossa, saia, seu megalodon, saia, meu Deus do céu, ai, não, 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 meu Deus do céu, eu preciso sobreviver, eu não vou deixar esse megalodon me matar, não, ai, nossa, olha outro megalodon, meu Deus do céu, ai, socorro, socorro, vamos, ai, 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 cadê ele? Nossa, ele está me perseguindo, socorro, cara, me deixa em paz, me deixa em paz, seu megalodon, me deixa em paz, ai, não, 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 tem outro megalodon ali, vou tentar passar perto dele, para eles se enfrentarem, ai, meu Deus do céu, ai, vem aqui, briga com ele que eu vou ser maior, pai, isso, ataquei, pai, briga lá, briga lá, não, me deixa em paz, me deixa em paz, socorro, socorro, ai, 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 cara, tem dois megalodons me perseguindo, ai, não, 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 não posso me pegar, não, não vou deixar, não vou deixar, vou tentar vir para a região mais rasa, como eu sou filhotinho, eu consigo nadar tranquilo nessa região mais rasa, vamos, vamos, ai, 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 meu Deus do céu, cara, eu preciso fugir daqui, eu preciso, eu preciso, vamos, vamos, eu vou conseguir, eu vou conseguir, deixa eu ver se está vindo ainda, cadê, não, consegui, nossa, olha quantas criaturas tem aqui fora, cara, nossa, não quero nem milha, ou mais, será que dá para eu pescar alguma criatura daquela ali, não sei, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue pegar, olha, tem um ultra rápido ali, na beiradinha aqui da água, opa, ele saiu, vamos tentar pegá-lo, nossa, tem um bando de ultra rápido aqui, não, ai, vem para cá, 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 essas criaturas, vem para cá, olha ali, tem outra aqui, vamos tentar atacar ele para lá e não, vou ficar indo para casa aqui, cuidado, cuidado, vai, 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 isso, volta para a água, deixa ele vir, isso, vamos atrair ele para dentro da água, isso, vai, haha, peguei, haha, consegui, vamos, tem mais um, isso, boa, consegui atrair os ultra rápido, olha, tem um carnotaurus na água, tem um carnotaurus, vamos pegá-lo, isso, venha cá, seu carnotaurus, venha, venha, isso, haha, já foi, cara, opa, um tigre, nossa, vou fazer a festa aqui, agora vou comer, ai, não, agentáveis não, cuidado, tem agentáveis que pode me jogar, olha, outro tigre, vamos pegá-lo, isso, já foi, eu sou o megalodon, cara, ai, nossa, será que um dia eu conseguirei virar um megalodon alfa, cara, eu não sei, meu papai, eu fiquei sabendo que ele era um megalodon alfa, será que eu vou conseguir virar um megalodon alfa também, mas, eu preciso descobrir como eu, como eu faço para virar um alfa, cara, eu sei que deve dar muito trabalho, mas ainda eu vou conseguir, mas primeiro eu preciso ficar adulto, e só depois que eu chegar a fase adulta, que eu irei conseguir, eu sei que tem que, eu tenho que procurar alguém, eu não sei como, meu papai morreu, e não me deu tempo de me falar, não deu tempo, mas eu fiquei sabendo, que para eu virar um alfa, eu preciso matar um mosasauro, isso mesmo, a maior criatura aqui do oceano, matar um mosasauro, esse vai ser a minha, vai ser a minha tarefa, mais difícil, mas, eu creio que eu iria conseguir, eu vou conseguir sim, tem um peixinho aqui, vamos pegar ele, já estou com muita fome, oi, 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 opa, nossa, olha a outra filhotinha, oi, tudo bem, oi, oi, dona megalodon, tudo bem, oi, tudo bem, nossa, você está perdido, o que aconteceu com você, cadê seus pais, eu me perdi deles, Você se perdeu deles? Sim, eu não sei por onde ele está, eu queria uma ajuda sua, será que você poderia me ajudar? Mas será que eles não vão me matar quando eu chegar lá? Eu acho que não, mas a gente tem que ter muita cautela, calma, eu vou na frente, você atrás, quem ver primeiro, avisa o outro Tá bom, eu perdi a minha mamãe, estou sozinho, agora você vai ser a minha parceirazinha, ok? Sim, e vem cá, e se meus pais não aceitarem o nosso relacionamento? Ah, eu não sei, vai depender de você, você vai querer ficar comigo? Eu quero, mas meus pais, eu não posso abandonar, né? Mas, e se eles não deixarem? Eu não sei, eu sinto muito, mas eu não sei Vamos lá, vamos encontrá-lo primeiro, depois a gente... Opa, cuidado, tem um megalodon atrás de você? Eita, corre, corre, vai Calma, calma, não, ele voltou, mostra, eu vou lhe proteger, pode ficar tranquilo, apesar que eu sou um filhotinho, mas sou bastante forte Vamos lá, o megalodon voltou, vamos nessa direção aqui, pois... Seus pais não devem estar... Tem muito tempo que você perdeu seus pais? Tem, tem um tempinho já, tem mais ou menos um dia Ah, então eles não devem estar tão longe É porque, na verdade, eles estavam me ensinando a caçar Só que aí, eu como eu sou teimosa, acabei me perdendo deles Ah, então não se preocupe, eu vou lhe proteger e não vou ter que nada de mal aconteça Ainda bem que eu lhe encontrei É, isso mesmo Vamos lá Olha, tem um megalodon ali, eu acho que vou tentar matar esse megalodon Já que estamos em dois, eu acho que a gente consegue Vamos lá Ai, vem cá seu megalodon, eu sou o filhotinho, vai subir mais rápido Ai, vai, grude nele, isso Nossa, nós dois formamos um casal, perfeito Conseguimos acabar com aquele megalodon, cara Vamos lá, a minha meta é virar um megalodon alfa Assim como o meu... Opa Nossa, cuidado, largue ela, largue ela seu megalodon Largue, largue minha parceira Ai, 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 não, não, não Não se preocupe parceira, eu vou lhe proteger de tudo e de todos Não vou deixar que nenhum megalodon faça mal a você Só não vou lhe dar esperança de encontrar seus pais, vou fazer de tudo Tomara que a gente encontre, mas eu não tenho tanta certeza Porque seu serano está muito perigoso Eu estou com muito medo Assim que estivermos adultos, nós podemos ter filhotinhos, isso mesmo Olha, tem outro megalodon aqui Vamos acabar com ele, vamos limpar esse oceano de megalodons malignos Eles estão acabando com todas as famílias que tem por aqui Ai, nossa, isso, boa, conseguimos, venha, venha, vamos lá Olha parceira, vamos passar a noite aqui mais na beirada do mar, da praia Não é melhor a gente ficar no oceano profundo agora não Vamos passar a noite aqui e assim que amanhecer a gente retorna, ok? Então fome ainda, vocês querem saber o que vai acontecer com os dois bebezinhos megalodon? Sim, sim, vou deixar a meta aí de 700 likes para a continuação, ok? Então já se inscreva no canal, ative o sininho Falou, até as próximas e fui!